Não, o que tá murcho mesmo é só esse aqui, ó. Os outros tá de boa. Que que é? Não, mas não tá murcho, cara. Por que você vai encher? Ah, tá um pouquinho, sim. E aí, rapaziada. Fala mesmo. Eu sou o Faustino. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. A gente tá aqui no poço, mano. Acabamos de arrancar o Aspira aqui da garagem. Tava muito tempo parado. Fiz um vídeo passado aí que a rapazinha tava muita gente perguntando cadê o Aspira, o que a gente tinha feito com o Aspira, se eu tinha vendido, porque fazia muito tempo que eu não trazia ele pro canal. Aí eu gravei um vídeo, que é um dos vídeos passados aí, falando a respeito do que que eu pretendo fazer com ele, tá ligado? Porque como ele vai ser rifado, dei algumas opções pra vocês lá. E eu tô gravando agora, nem sei como é que vai ser os comentários, né? Depois eu vou ler quando soltar o vídeo. Mas, do vídeo passado, no caso, tô falando. Mas a gente já vai gravar um vídeo aqui já quanto que ficaria pra turbinar um carro, tá ligado? Então a gente vai ver aqui mais ou menos as peças que precisam pra turbinar um golzinho. Quer dizer, golzinho é qualquer outro carro, né, mano? Qualquer carro a pé que você tem em casa, quadrado, pola, G3, G4, que for a pé, mano, que é mais ou menos o mesmo motor, dá pra gente ter uma base de quanto que gastaria pra turbinar. A gente tá aqui agora só enchendo... Tô esperando aqui a menina que parar de encher a motinha dele. Pra gente poder encher o pneu, que esse lado aqui tá murcho, ó. Tá quase no chão. E a gente arrancou o carro da garagem. Dá pra poder dar um rolezinho, né, mano? Pra não zoar a bateria nem nada. É, pô, tem a minha mão aqui. Ah, miséria, hein, filho? Isso não vai matar nem as bactérias normais, imagina o corona. Aê, meu irmão. Acabando, filho. Você tá ligado o que tem aqui dentro, né? O que que tem aqui dentro? Pra ligar o carro. Não, é álcool de posto que eu coloquei aí, que eu dei pra você. É só você colar o abastecer ali, ó. Então é isso, negada. Vamos abastecer aqui o... Abastecer? Abastecer, não. Encher os pneus. E vamos encostar aqui mesmo, Rê. Vamos encostar aqui, ó, que aqui tá boa luminosidade. Vamos decidir o que que a gente precisa pra turbinar o carro. Se a gente for turbinar mesmo. E quais são os preços. Depois a gente sobe lá em casa, no computador. Entra nos sites, onde a gente tem essas peças pra comprar. E vamos ver quanto que fica o projetinho turbo. Se a gente for turbinar o Aspira. Fechou, rapaziada? Mano, eu acho mó bonito que o carro que tem roda com borda assim, ó. Eles não acham, não? Bom, eu vou tirar o carro do sol aqui pra ficar melhor pra filmar. Vou parar ali na sombinha. A gente abre o capu e vai anotando tudo que a gente precisa, tá ligado? Nossa, já errei. Apareceu aqui, ó. Qualice tem mais 49 chances. Rapazada, vamos lá, ó. Mano, o carro tá bem preparado já pra gente poder, tipo, turbinar. Tá muito fácil, velho. Tem muita coisa aqui já, tipo, ó. O carro já tem cabo de vela, quer dizer, umas coisas que não é que necessário pra turbinar, mas ele tá bem incrementado já, tá ligado? Tem o reservatório de óleo aqui do respiro. Então tá bonitão. Só que não tá turbo, né, mano? Então aqui, ó. Tá agitadinho com a central programável. Então isso aí já vai rachar com nós, porque... Facinho de acertar. E já tá montado no carro, entendeu? Então tá bem montado, por sinal. Olha só. Olha como é que é feito aqui, ó. Os chicotes e tudo mais. Tá bem... Tá filézão, tá ligado? Então aqui eu vou começar a anotar pra vocês, rapaziada. Deixa eu até colocar aqui. Vou até compartilhar com vocês. Cadê o bagulho aí? Espirra no ar aí, mano. Para, espirra aqui no meu ombro, mano. Então eu vou anotar aqui, rapaziada. Tô compartilhando com vocês aqui a tela do meu celular. O que a gente precisa aqui? Turbo, a turbina, né? No caso. A gente tem que decidir depois que turbina que a gente vai usar. Se a gente for turbinar mesmo, dependendo da resposta da rapaziada dos vídeos passados. Turbo, coletor de escape. Coletor de escape. O que mais? Turbo, coletor de escape. Válvula. Válvula do Westgate. Válvula do Westgate, que é a válvula que faz o alívio da pressão do turbo. Não, essa é a válvula de prioridade. É a que regula a pressão do turbo. Precisa disso também. Válvula de prioridade. A gente precisa de pressurização. Pressurização. E aí, esse coletor aqui, rapaziada, vai ser um... Esse kit aqui, a gente vai usar um kit mais ou menos parecido com o kit do... Do Go Mi. Eu acho que é. Do 1.8 Mi. Porque ele tá usando aqui a injeção do 1.8 Mi, né? Do Go Mi, no caso. Turbo, coletor de escape. Válvula do Westgate. Válvula de prioridade. Pressurização. Bomba de combustível. Bomba de combustível. Manômetros. Manômetros de óleo. Turbo. E... Combustível. O que mais? Resolva lembrar aí, viado. Fala aí, o que você falou. Turbo, coletor de escape. Válvula de prioridade. Pressurização. Bomba de combustível. Os manômetros. É só, né? É só. O resto já tá aí, né? Válvula de óleo não muda. É... Coletor. Comando e a... Comando e o comando regulável. Não tem problema acesso aí. Quer dizer, não tem necessidade de ser regulável. A imagem já tá com a regulável, quer dizer. Coletor tá aqui. Coletor... Escape. Ah, escape... Não usa, né? Jentão. Ah, mas tem que comprar a ponteira de escape. Escape. Cara, vamos ter que colocar uma sonda lambda com wideband pra gente poder acertar a filézinha. Se não, não consegue acertar. Não é que é necessário, tá ligado? Tipo, você conseguiria montar, mas você não vai conseguir tirar toda a potência do carro, todo o acerto filé. Se você não tiver uma sonda, uma wide, entendeu? Então a gente vai precisar de uma sonda, de uma wide. Sonda wide, nananã, nananã. O resto dos fruflo tá tudo aqui. Se eu tiver esquecendo de alguma coisa, vocês me lembram nos comentários. Se eu tiver esquecendo também, eu lembro logo que a gente for lá em casa. Então é o seguinte, negada. Vamos guardar a goleta agora. Vamos subir lá em casa. Vamos cotar quanto que ficaria tudo isso aqui pra gente turbinar. Mano, tá faltando alguma coisa, tenho certeza, velho. Ah, mas se eu tiver lá marcando as coisas, você vai lembrar. Ó, o turbo tá... Filtro de ar, mas você... O turbo tá ok. O turbo tá ok, a pulsurização tá ok. Os bicos tá ok, bota num arrancadão pro desespero do seu rival. Ai, que bota. Bora. Vamos maior que tá acabando a gasolina, meu. Ó, dá a espirradinha lá. Não vai abastecer, não? Abastecer pra quê? Pra ter parado em casa? Ué? Vambora! Falou, tia. Beijo. Vamos dar uma só puxadinha nele. É, né? Puxadinha. Não é potência, meu irmão. Isso aqui é potência, é pura potência do AP 1.6. Ô, ela não pode ser presa em época de corona, hein? Vamos pôr o cinto aqui, senão o rapaz vai começar a gravar o cinto. Se liga, mano. Ó, pega essa, ó. Bom, pelo barulho, o YouTube desmonetiza o vídeo, né? Mas se for ver a velocidade mesmo que tá, tá mais devagar que o tiozinho ali que tá subindo pra comprar coisa na farmácia. Rapaziada, eu tô aqui em casa já, tô aqui na frente do PC, a gente vai entrar aqui no site da Regis Reis, que é um dos maiores e-commerce de peças de alta performance do Brasil, mano. Tudo que você precisar pra turbinar o seu carro tem lá, e eles são parceiraços nossos do canal. Vamos fazer aqui a cotação de quanto que ficaria pra gente turbinar o Aspira. Quanto ficaria pra turbinar, sei lá, um kitzinho padaria, né, mano? Kitzinho básico. Lembrando que com o Aspira ele já é injetado, né, então a gente já não tem custo com bico, nem com o Ascentral. Se você fosse colocar mais isso aí, teria mais esse custo. Então, bom, qualquer coisa eu coloquei só pra gente ver quanto que ficaria, afirmou? Então o que eu anotei pra vocês aqui lá embaixo foi coletor de escape. Vamos aqui no coletor de escape, vamos encontrar aqui. Coletorzinho, turbular, Volkswagen, a Pechalong, inclusive da minha cidade. Escape, pulsativo, turbo, nananã, ou monoflux. Lá provavelmente a gente meteria um, é, de repente por ser um ponto 6 ou monoflux, mas vai, vamos do pulsativinho. Coletor de escape, chevette, não. Coletor nananã, coletor nananã é foda, né? A B, pulsativo, farol. Agora eu não lembro se ela tem que ser o pulsativo, farol ou não. Mas vamos, que é tudo mais ou menos a mesma base de preço, ligado? Isso aí seria só questão da gente estar. Então vai lá, rapaziada. De escape, mano, se a gente fosse colocar um coletorzinho turbular, que seria uma coisa um pouco mais incrementada, mas não precisa pra esse carro aqui, tá? Vamos fazer um kitzão básico até pra você ter uma referência aí se você for fazer na sua casa. 129,90, mais a saída de escape. É já a saída de escape no caso aqui, né? Mais 289,90, 279,90. Firmão. A válvula Westgate, vamos procurar a válvula Westgate aqui agora. Válvula Westgate que seria essa aqui, ó. Então seria a válvula de alívio, padrão de três furos. Acho que seria essa aqui mesmo. E válvula de prioridade, que é a válvula que faz o espirro. Tem essa aqui que é mais barata. Vamos, mano, vamos no mais baratinho aqui, entendeu? Tem essa aqui que é um pouco melhor. Tem essa aqui que tem mais um fluxo maior, ó. 409, mas vamos na de 79 mesmo, que é a mesma que inclusive nós usamos no meio quilo. Fechou? Então de válvula Westgate a gente tem aqui 195 reais. E de válvula de prioridade a gente tem 80 reais. Mano, pressurização aqui que vai ser foda, porque deixa eu ver aqui como é que a gente vai encontrar. Ó, se pá, a gente vai precisar de uma dessa aqui, que essa aqui é, ó, Volkswagen APMI. Aí precisaria de mais de repente um pedaço de estupro de alumínio, essas coisas, mas aí a gente nem vai contabilizar, porque é coisa barata, né, mano? Então, ó, de pressurização, vamos colocar só essa mangueira de pressurização de silicone aqui, que daria 170 reais. Bomba de combustível. Se a gente for montar, a gente vai montar com um suportinho. Pegar uma bombinha de Mercedes. Isso, ó. Suportinho 80, então, mas a bomba de Mercedes é 239. Então dá 239, maio 80 conto. Beleza? Os manômetros, ó, manômetro de pressão de combustível, manômetro de pressão de combustível, combustível, manômetro de óleo, manômetro de pressão de turbo, até 2kg, vai. Pelo que eu vi aqui, cada todos é 119, 120 vezes 3, então dá 360 reais de manômetros. Ops, com 360 reais de manômetros a gente iria gastar. Escape, ia deixar direitão, então vamos tirar aqui, né, que escape contando lá em cima já colocou. Sonda lambda e wideband, que a gente, mano, a gente precisaria disso aí pra acertar, que é uma coisa essencial, tá ligado? A sonda lambda, a gente precisa usar essa aqui, ó, que é a banda larga 4.2 LSU, que dá 495 reais. É ela que capta o sinal lá no escape, né, mano? Aí ela manda pro condicionador da sonda, que é a wideband Neno. Neno não, Neno. Neno, Neno, que dá 590 reais. 590 reais. Mano, eu acho que... Ah, cara, eu tô esquecendo do principal, do turbo, calma aí. Aqui, ó, turbinas. Putz, turbina tem de diversos tamanhos, vai lá pra usar no 1.6, vamos ver aqui, é uma 49, 49,5. É, uma T3, ó, 200 cavalos, isso aqui seria, ó, daria pra usar, ó, acho que seria isso aqui, ó, 44, 49,5. É, a turbina é na faixa aqui de 1.300 a 1.500 reais, vai, vamos colocar 1.700, né, 1.300, 1.700, vamos colocar 1.500 reais. Turbo dá 1.500. Então se a gente somar tudo isso aqui, rapaziada, você liga só. Somar pra mim aí, Carlito. Vai. 1.500? É, 1.500. 1.500. Mais 1.300. Ó, se a gente fosse pegar todas essas peças aqui, rapaziada, separadamente, como eu mostrei pra vocês aqui, daria 4.119. Aqui no site da Regis Race também já tem uns kitzinhos turbo pronto, mano, que aí, tipo assim, é... E aqui eu peguei separado as peças, entendeu, de acordo com o que a gente precisaria. Ah, isso aqui sem contar, tipo, a central que já tá e os bicos, mano, que aí o preço ia subir pra 10 conto fácil, 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 fácil. Ó, aqui já tem kit turbo, mano, ó, então você vem aqui no kit turbo Volkswagen, tem várias opções de kit, tá ligado? É, lógico, aqui no kit não vai vir som da Lambda, não vai vir a Wideband, vai vir, tipo assim, o kit pra você turbinar o carro, entendeu? E aqui, por exemplo, já é um kit pra carburado, entendeu? Então, vamos ver aqui, ó. Kit turbo injetado sem... Não, aqui tá sem turbina, né, mano? Tem essa também, ó. Só que tá tudo sem turbo, né? Sem turbo, sem turbo, sem turbo. É, no fim das contas mesmo, rapaziada, aqui eles vendem o kit separado, mas você tem que comprar a turbina que você quer. Então, eles vendem o kit, as peças, você vai lá, escolha a turbina que você quer e paga a parte. O jeito que eu falei aqui, que a gente faria pra turbinar o Aspira, sairia na faixa daqui, ó. 4.119, 4.200 reais pra gente turbinar o Aspira, entendeu? É, como eu falei pra vocês no vídeo passado, é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque a gente vai rifar esse carro, mano. E eu não queria fazer uma preparação aspirada, porque, velho, eu mostrei pra vocês no vídeo passado, não vem muita potência, entendeu? Não é aquele negócio que, tipo, você vai investir, 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 você vai passar no Dina, 160 cavalos, 170 cavalos. Aí não, beleza, Faustinho, vai, taxa pra caramba, anda no metanol. Beleza, mas quem recebeu o carro? Fica andando no metanol, tá doido? Não tem como. Então, eu acho que o projetinho pra gente fazer legal pra galera que tá em casa aí ganhar o carro, mano, fazer um turbinho, colocar do lado meio quilo, fazer uns videozinhos, eu rifo pra vocês. Fechou, rapaziada? Então, mano, é isso aí, quem tinha curiosidade, ó, se a gente fosse pegar aqui um kitzinho turbo aqui, ó, esse aqui é injetado, né, kit turbo injetado, carburado. Kitzinho turbo carburado, sairia 2.919, mais a turbinha, que dá 1.300, é uns... Na verdade, vai acabar dando isso aqui mesmo, mano, é 4.200, tem como fugir. Pra turbinar um carrinho aí, você vai gastar 4 conto. Fácil, fácil, fácil. É o kitzinho básico, é o mínimo que você vai gastar, eu acredito. Fechou, rapaziada? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, qualquer dúvida que você tiver aí, manda nos comentários. Espero que vocês estejam curtindo o canal nessa quarentena aí, fechou? Meu Instagram é esse aqui que tá aparecendo pra vocês na tela, e é nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.